Música Oi gente, meu nome é Gegê, hein? Mas eu vim aqui confessar uma coisa, aliás eu vim desabafar Não gente, não quero essa equipe no final de carreira não Não, ninguém quer te comer Nossa, vocês não sabem o que eu ando passando, gente Mas também assim, eu resolvi sair do armário com a mulher, sabe? Até dou um conselho, se você tá pensando em entrar pra essa vida, quer estar, tá logo Não passa como eu Mas também fui criado por regime assim, muito difícil, né? A gente, lá de Itaguaru, papai Pensa num homem, que era o grosso do que eu vou era papai Ele, nossa senhora, eu não admitia um negócio desse nunca Eu fui ateando, fui ateando Eu sentia que algo diferente existia em mim Eu sentia desde menino Mas olha quando ela tinha, cheguei em casa Eu já tava assim, frangão, sabe? Tipo um frango de grande, um ponte com ele Eu saí Eu lembro que eu vim da escola, entrei em casa Eu disse, traí Eu sabe que eu tô criando aqui em quem não quer peidaça Eu creio de cor, eu quero merando Nunca vi rastro de cobra, nem corno de lagadiça Se correr o bicho pega sem ficar o bicho espicha Porque eu sou é bicha, mas eu sou é bicha E como sou Quando eu falei esse papo, tava na porta Por que porra é essa? Não é, mas pá, você mimar, eu sou, eu estou Comandou quer dizer que você é viado Viado lá, papai, pá Tá bom? Viado é filho dos outros O que aconteceu é homossexual, tá? Ele falou, ah, gracinha Vem comigo, me cantou com o braço E me saiu correndo, me puxando pela rua Me levou na farmácia Chegou lá, falou, me dá síndrome, lá, doutor, gás Comprou, falei, papo Falei, pra que isso? Vou calmar Aí comprou um livro de óleo de rícego Chegou no cara, jogou, viu tudo no liquidificador Três ovos de pata Mais leite de magnésio Bateu o que treino todinha Que ela agora logo E me deu pro bebe, doutor Falei, papai, eu vou cagar Você é uma mentira Luísa, é pra você aprender Pra quem serve em curto